o mínimo de cérebro, quem tem o mínimo de cérebro, não faria esse tipo de coisa aí. Desculpa te interromper, eu tô aqui com o nosso advogado, o doutor Francisco, tem uma notícia boa. Doutor Francisco, fala, por favor, sobre a ação que a gente ganhou no STF contra a deputada Júlia Zanatta, por favor. Opa! Bom dia. Bom dia. É legal porque quem sabe faz o que é possível, né, quem quiser, liga pra ele começar a uma decisão. Tá dando pra ouvir, né? Pouco, tá cortando um pouquinho. Tá, tá sim. E aí? Então, começou com uma ação na conta desse erro, justamente pedindo uma remoção de uma matéria jornalística que tinha, estava criticando, na verdade, a foto que ela havia postado com uma arma e fazendo alusão contra o presidente Lula. Nós ingressamos com uma reclamação no STF sobre uma decisão que determinava a remoção desse concurso e o ministro Alexandre de Moraes entendeu que, de fato, aquilo estava censurando o direito à informação e a liberdade de imprensa e a liberdade do jornalismo fazer a própria crítica jornalística, que é implícita à função do jornalista. Que maravilha! A gente está muito convite com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que tem aí garantido aos jornalistas a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, o direito à crítica, e que vem defendendo a democracia brasileira para que os jornalistas independentes, como o Kiko Nogueira e toda a sua equipe, consiga aí fazer a boa crítica, manter aí o direito à informação e manter os nossos ouvintes, os nossos leitores aí informados de tudo que está acontecendo e tudo o que não deveria acontecer no nosso país. Valeu, meu querido! Obrigado, doutor Francisco! Parabéns! E... O bebezinho gritando ao fundo! Quem sabe faz ao vivo! Valeu, querido! Valeu, abraço! Tchau, tchau! Então, para quem não conseguiu entender direitinho, a gente acabou de ganhar no STF da deputada Júlia Zanatta, que está movendo quatro ações contra o DCM, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que extinguiu os processos e o assédio judicial que ela estava fazendo aqui sobre nós, tá bom, meus amigos? Eu só posso pagar a gasolina da Lamborghini, doutor Francisco, com a colaboração de vocês. É um assédio judicial pesadíssimo, uma vitória importante para nós aí, nesse caso, contra uma deputada que nos persegue, que vive pregando liberdade de expressão, né, Viaro, como todo bolsonarista, né, a liberdade de expressão e, no entanto, gastando dinheiro público para nos processar, para tentar lhe botar na cadeia, tentar lhe botar na cadeia. Doutor Francisco está ganhando muitas ações no Supremo Tribunal Federal. A gente sai pertento já, porque a gente paga. Difícil um pouquinho de entender, mas assim, cada processo contra o DCM, eu sou obrigado a pagar, o advogado pode me defender. Os deputados aí têm dinheiro público para fazer isso, tem toda máquina, ou como eles dizem o sistema. Nós temos o quê? Nós temos o dinheiro que a gente ganha aqui, graças à colaboração de cada um de vocês. Essa vitória agora foi do DCM, da democracia, da verdadeira liberdade de expressão, numa decisão aí do ministro Alexandre de Moraes. Então, eu queria dividir essa alegria com vocês, não podia deixar de ouvir o doutor Francisco contar isso para nós, sem transmitir a minha satisfação e compartilhá-la com vocês, tá bom? Até por os balas sem alça que estão me xingando há uma hora aqui. Pode falar, pode criticar aqui, repito, mas por favor, faça com educação. Quem começar a escrever em caixa alta, quem começar a xingar de puxa-saco, quem começar a dizer que é vendido, vai ser bloqueado porque eu não sou babaca e não levo xingamento para casa, tá bom? Maiara e outros aí, tudo bem criticar. Se passar do limite, se levantar a caixa alta, começar a gritar, vai ser bloqueado. Bloqueado. Aqui é a minha casa, ninguém está aqui para me xingar. Eu queria transmitir a minha alegria com vocês diante desse alívio momentâneo. A gente vive assim, dessas lapsos, né, Viara, de alegria e esse é um deles. Muito, muito obrigado a vocês e ao doutor Francisco. E porra, por que não pagar a Lamborghini no carro, ele merece também. Vamos lá, bola para frente. Desculpa, Viara. Não, uma excelente notícia. Essa pessoa aí está sempre incomodando todo mundo que é do campo da esquerda. Já citou o DCM em várias audiências, sessões públicas no Congresso. Parece que é um fetiche, uma perseguição, uma coisa impressionante. Então é, enfim, eu não vou nem falar sobre a Tiara, mas é uma baita vitória. Realmente é uma baita vitória. O que eu estava falando antes é isso aí. O pessoal perdeu a noção do perigo, né? Eles perderam absolutamente tudo do perigo. O pessoal perdeu a noção do perigo.